Eu acho que a gente começou a enxergar o cenário de... Falando sobre o cenário de LOL, né? O cenário de LOL como um cenário profissional só quando as franquias começaram, cara. Sim, sim. Porque antes disso, não era nada profissional. É, tinha muitos casos bem bizarros, assim, né? Que aconteciam, né? Bizarro pra caralho. E, tipo assim, é... Profissional... E ainda assim, nos primeiros anos das franquias, a gente viu algumas coisas meio... Não sei se você já viu a foto do fogão da Brave. Você lembra disso aí? Não, eu não vi. Não, eu vou te mostrar qualquer dia. Será que eu quero ver? Mano... Não, você não quer ver. Era a GH e alguém tirou a foto do fogão da GH. Mano, que cena... Cenas lamentáveis. Então, tipo... Tanto que muitas pessoas, às vezes, em entrevistas, me perguntam, assim, tipo... Ai, como é que você vê o sistema de franquias? Você acha que deu certo? Eu falo assim, gente, acabou de nascer. É. Calma. Não dá pra saber se deu certo ainda. Calma. A gente, tipo assim... A gente, antes, tava num momento em que... O cenário de League of Legends nem andava. Se a gente for comparar com o desenvolvimento de uma criança. Sim. Agora, com as franquias, a gente começou a andar. Só que tem... Muita coisa pra acontecer ainda, sabe? Porque a gente tá se profissionalizando agora e ainda tá dando muita derrapada e muito ponta, assim, sabe? O que eu tô falando, tipo assim, que eu penso é, tipo assim... Cara, eu cheguei a visitar o Baiano, o Rakim, e eles morando num contender, tá ligado? Sim. Um turtle lá também na época. A bigode. Tá ali a camisa. Não, era J-OB. Ah, na J-OB. Verdade. Cara, eles tavam morando num contender, tá ligado? Tipo assim, eu fico pensando o quanto que várias coisas, assim, que aconteceram, fizeram com que alguns jogadores tivessem uma carreira mais curta, tá ligado? Sim, sim. Com certeza. Tipo assim, falar... Passar por uma porrada de perrengue, né? Salário muito baixo, o cara tem que comer mal... Falta de apoio, tá ligado? É, não tem estrutura, não tem psicólogo, não tem nada. O cara tá com a mão doendo, não sabe o que que é e não fala, e não tem ninguém vendo se a mão dele tá doendo ou não, e aí do nada o cara tá perdendo o braço ali, sabe? Tipo assim, essa porrada de coisas a gente não tinha. Agora a gente tem uma molecada que tá chegando, que às vezes tem mais estrutura, e eu fico pensando, pô, sei lá, até quantos anos o Netuno vai jogar, por exemplo, sabe? Às vezes o Netuno vai até os 30, vai até os 32, tá ligado? Porque ele vai ter capacidade de chegar até lá. Ele vai ter apoio, ele vai ter condição, na real. Hoje a gente tem... O Tim tá no nono ano de carreira dele, Mas ele é muito ponto fora da curva, né? É. Tipo, muito fora da curva. Porque o cara começou lá atrás, que tá até hoje, assim. Exatamente, né? Que aguentou, assim. O Tim foi bem estável o nível dele, assim. Por exemplo, o Tim, pelo que eu vejo, assim, parece que é um cara que eu acho que encontra um balanço, assim. Que, mano, eu não duvido que o Tim continue jogando e uma galera vai parando antes, tá ligado? Então, tem alguns casos, assim. O ideal é que a gente cada vez tenha mais casos, assim, acontecendo, né? É, do jogador conseguir manter alta performance, e aí vai muito essa questão da história, né? Da gente... Como é que eu posso falar? Um jogador, a história dele, cara, não dura quatro anos e você tem... Sim, com certeza. Sacou? É meio isso que você falou, tipo, sei lá. Deixa eu pensar num nome novo no Academy aí. Um... O Aituza. Não, um mais novo ainda. Mais novo ainda. Mais novinho. Ah, tá. O Manel, que você jogou na FURIA ali, ontem. Tipo, que veio pra substituir o Aiu, né? Ah, você tá falando um novato, assim. Um novato, assim. Tipo, esses ditos. Ah, é, vamos falar do Manel. Pô, o Manel, com certeza, vai jogar muito mais tempo do que, sei lá. Sei lá. Qualquer pessoa... Quanto o Tokers jogou, por exemplo. É, quanto o Tokers jogou. Sim. Com certeza, né? Tipo, ele vai ter muito mais condição de fazer isso. O Tokers teve uma carreira curta. Teve. Muito curta. Pra pensar, é curta. Ele foi o Exode ali e um pouquinho na resta. Ele foi, assim, um dos melhores jogadores da nossa história. E o cara só que ele teve uma carreira curta. Exatamente. Sacou? O BRTT teve uma carreira até, tipo assim, que... Não, que foi longinha até, vai. Não, que foi longa. Mas, assim, talvez poderia ter sido mais longa. Poderia. Sacou? Mas ele também passou por tanta coisa. Ele teria se cansado... Ele teria se cansado muito mais tarde do que ele se cansou, assim, tá ligado? É, ele mesmo. Ele chegou, chegou a um ponto que ele já não tava mais afim. Às vezes, ele chegaria nesse ponto, às vezes... O Ezra poderia ter jogado mais, por exemplo. É, sim. É meio, assim, pensar nisso, né? Muitos casos, a gente... E é muito doido a gente pensar nisso, porque... A gente tá falando de uma parada que foi, tipo, alguns anos atrás, assim, tá ligado? Parece que faz muito tempo, né? Sim, sim, exatamente. Você viu um negócio que você comentou da sua história que eu achei mó legal? Bom, daria assunto se você tinha mais coisas pra falar. Não, não. Ah, só lembro de uma parada. Cara, eu queria lembrar um nome. Tem um documentário que a Udiene fez lá na Coreia, né? Que é, tipo, a... Não sei se era coisa da TV. Sei lá, a Udiene é ela que fazia a LCK na época, né? Que eles fizeram, tipo, um documentário... Quando o Faker perdeu o Mundial 2017, que ele chora e tal. Tem a cena dele chorando. Eles fizeram um documentário do Faker indo num psicólogo e tal. Uma tomada, assim, que é muito foda esse documentário. Eu nunca vi isso, não, velho. Bem foda. Vamos procurar depois. A gente sabia que existia isso. Procuremos, porque é uma parada bem da hora de existir. Bem da hora. Ele mostra o Faker, tipo assim, mostra ele, assim, pô, sei lá, ele indo comprar um livro e tal, ele indo falar. E, tipo assim, ele mostrando o exemplo, porque lá na Ásia ainda, e no psicólogo, é uma parada, assim, que os caras ainda são muito... Fechados, né? Fechados, né? Sabe? Sim. Então, aí, pô, o Faker foi no psicólogo, aí o outro jogador já, pô, se o Faker foi, eu vou também, sacou? É uma parada meio assim, mas é muito... Faker abre portas, né? Bizarro como que a gente tem que estar pensando nessas coisas, né? Porque, pô, imagina se o Faker acabasse a carreira dele ali. Chorou, ficou mauzão e, pô, não quero jogar mais. Não aguento. Tá ligado? Tem que ter toda essa estrutura pro cara continuar jogando, sabe? Exatamente. A Stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake. Tchau, tchau, tchau.